Música Muito boa noite, senhores e senhoras que estão aqui na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira segunda-feira 4 de novembro de 2023 estamos começando uma reunião pública referente ao projeto de lei 14.016 que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano então quero agradecer a presença de todos os envolvidos aqui na Casa do Povo também agradecer vereador Danclar Rossato que faz parte desta comissão meu amigo vereador Bolinha que também faz parte desta comissão e que nos provocou sobre esse projeto aqui projeto qual é de minha autoria na verdade um projeto que regulamenta uma lei federal então eu vou começar aqui fazendo um pequeno resumo desse projeto e depois a gente começa passa a palavra para os vereadores e depois a gente passa a palavra também para os envolvidos é a lei federal número 14.016 de 23 de junho de 2020 que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano autoriza estabelecimentos a doar excedentes não comercializados e ainda e ainda próprios para o consumo humano a partir de então estabelecimentos como restaurantes cozinhas industriais institucionais padarias confeitarias lancherias pastelarias açougues peixarias mercados feiras e outros locais que manipulem alimentos industriais instituições e entidades de assistência social passam a poder doar excedentes de preparações alimentares elaboradas desde que sejam sobras limpas e não restos alimentos em natura minimamente processados processados e ultraprocessados para fazer a doação os alimentos devem estar conservados e transportados com observância das boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos e seguir outros critérios como como está dentro do prazo de validade e nas condições de conservação especificadas pelo fabricante quanto aplicáveis não tenha comprometido a sua integridade e a segurança sanitária mesmo que haja danos a sua embalagem tenham mantido as suas propriedades nutricionais e a segurança sanitária ainda que tenha sofrido dano parcial ou apresente aspectos comercialmente indesejável a fim de auxiliar os estabelecimentos interessados em doar ou entidades beneficiárias com proceder para doação segura eu quero aqui colocar vereadores e demais presente que o projeto de lei federal é o projeto número 9606 de 2021 e o que que a câmara ao contrário a essa é a lei municipal isso é a lei municipal lei número 9606 2021 esta lei que a gente aprovou aqui na câmara de vereadores que regulamenta a lei 14.016 de 2020 então eu quero depois também falar que aqui no Rio Grande do Sul também o governador também regulamentou essa lei e além de ter regulamentado essa lei ele fez uma uma cartilha de orientações né que com certeza a gente vai construir também para que essa cartilha seja feita aqui no nosso município de Santa Maria já que a preocupação desses vereadores aqui é que muita gente passa um fome aqui na cidade de Santa Maria e também muitos comerciantes tem algumas dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser doado aqui em Santa Maria de imediato então eu passo a palavra para o vereador Dan Clark para suas considerações iniciais meu boa noite a todos satisfação estar aqui nessa noite para tratar desse assunto importante para Santa Maria nossa região aqui e tendo em vista que o poder executivo municipal aqui de Santa Maria ainda não explicou não não colocou de forma assim adequada não fez uma orientação educacional para que de forma para que forma de que forma seja no caso distribuído esses excessos né de alimentos que os bares os restaurantes e os estabelecimentos comerciais em Santa Maria tem então como nós temos muita gente que passa fome muita gente que precisa do alimento tudo mais e a importância que tem esse debate aqui nessa reunião pública que nós possamos realmente promover essa discussão e essa orientação para que nem aquele que vai consumir e nem aquele estabelecimento que está com excesso ou sobra de alimento possa ser prejudicado ou tenha problemas né referente ao processo todo que envolve a doação desses alimentos para que esses alimentos realmente dentro daquilo que manda a lei dentro do prazo de validade dentro do prazo de consumo também que no caso que é seis horas aqui possam chegar até as pessoas que passam fome e tem necessidade então eu acho importante como nós temos também aqui outras cartilhas como o próprio Tony falou aqui o Jogando do Sul fez essa cartilha também aqui foi elaborada pela Abrazel Associação Brasileira de Bares e Restaurantes também que orienta como fazer a doação consciente e legal e que realmente ela mantenha todos os nutrientes e todo esse processo possa servir aquelas pessoas que estão com fome então seria essa a nossa colocação a importância que tem essa nossa reunião e o nosso debate aqui hoje obrigado vereador Danclar também quero saudar aqui é a presença da Silvane Félix que está aqui presente também o Leonardo Cortes também o Alexandre Strebs a Ercília Lopes e também o Ari Fontoura que estão presentes nessa reunião pública de imediato passo também para fazer suas considerações vereador Adelar Vargas Obolinha Boa noite vereador Tony que está hoje comandando a nossa mesa e nessa comissão especial vereador Danclar que é o nosso relator queria cumprimentar o Leonardo Cortes que está representando a assistência social o Streb que está representando a vigilância sanitária a Silvane Alves que está representando e representa qual é a Silvane Silvane Félix nutricionista da Mesa Brasil obrigado pela presença também está aqui conosco o pessoal que está sofrendo nesse momento né vereador Tony e o senhor quando fiz o pedido dessa reunião o senhor prontamente acatou que hoje nós estamos enfrentando dificuldades os moradores estão enfrentando dificuldades e os proprietários do mercado estabelecimentos também porque não tem uma regulamentação e eles procuram junto a esse trabalho para ver qual a secretaria vai dar um documento para eles autorizando essas pessoas a buscar os alimentos nos mercados o Cremonese que é o mercadista que me me prontificou e me deu essa missão aí então passei junto comigo e para o Tony e o Danclar que nós possamos resolver esse problema que é um problema onde as pessoas hoje elas não podem buscar alimentos porque não tem autorização e muitas vezes a vigilância sanitária e só do alvo vão lá notificam os mercados os restaurantes porque não tem como não tem uma regulamentação então acho que nesse sentido vereador Tony que nós estamos aqui ouvir a comunidade ouvir as pessoas as partes que estão para nos ajudar até porque nós precisamos definir o que será feito uma regulamentação qual a secretaria vai regulamentar esse trabalho que é um trabalho importante que hoje o senhor fez a lei regulamentou mas ela é na prática ainda não está sendo agilizada junto aos moradores junto ao comércio e restaurantes em geral seria isso o senhor Tony obrigado vereador bolinha então se tiver alguém das assessorias aí também que querem falar pode colocar o nome ali com o nosso secretário vamos então de imediato passar a palavra aí para Silvani Félix né você tem cinco minutos para fazer suas considerações aí pode usar a tribuna aqui por gentileza boa noite a todos eu estou hoje aqui representando o SESC Mesa Brasil e também o Bancos de Alimentos da Santa Maria que eu sou nutricionista de ambos então eu vim trazer até hoje pela manhã a gente teve uma reunião com a nossa coordenadora técnica de Porto Alegre e até eu questionei que hoje eu estaria aqui à noite para falar sobre essa legislação então o que que ela me falou lá em Porto Alegre eles tiveram uma reunião agora há pouco e o que que foi levantado de sugestões para essa questão foi teve presente nessa reunião presidente da Associação de Bares Restaurantes e o que que eles colocaram de sugestão né porque tem vários aspectos importantes que devem ser destacados em questão de logística de tempo de temperatura quem vai estar controlando essa parte sanitária de recolhimento até chegar à instituição como que vai chegar até a instituição que vai receber essa doação então algumas possibilidades e sugestões que foram levantadas até pelo presidente da associação fazer um mapeamento de quais restaurantes da cidade se propõe a doar os alimentos as refeições prontas e através daí a critério da parte do mesa ou do banco de alimentos entraria na contrapartida mapeando as instituições que estão próximas àquele local né que estão próximas ao restaurante na região sul leste oeste norte onde que tiver esses restaurantes que se propõe a fazer a doação e a partir daí junto construir uma logística né um controle de entrega também é importante que foi levantado lá na questão que teria que ter um responsável um nutricionista um responsável por estar fazendo a medição da temperatura desse alimento quando chega lá na instituição que isso é um critério muito importante porque a gente tem um binômio tempo e temperatura né que a gente diz como profissional que tem que estar sempre cuidando né o tempo que o alimento vai ficar exposto e a temperatura que ele tem que chegar então foi essas questões que foram verificadas também tem que ver se a instituição tem estrutura tem local para armazenar se vai ser consumida naquele momento aí tem várias coisas que a gente tem que levar em questões e achar em conjunto né uma melhor solução para que todos sejam atendidos foi essas questões que eu consegui trazer hoje assim de mais rápido eu fico à disposição para perguntas também tem tem alguém aí que queira fazer alguma pergunta aí eu não vou ficar devendo a resposta porque não compete a minha área daí né eu sou da parte da alimentação da parte de animais eu não sei lhe responder teria que ter de ver daí com alguma vigilância sanitária eu acho ou veterinária eu acho acho que o Alexandre estrebe pode depois responder isso aí tem mais alguma pergunta para nossa amiga Silvane Silvane alguém deseja fazer mais alguma pergunta quer fazer uma pergunta Marcelino não então lhe agradeço então obrigado por enquanto tá vamos então chamar agora o aqui Alexandre Strebs é o superintendente da vigilância sanitária de Santa Maria boa tarde cidadãos boa tarde autoridades da casa muito obrigado pelo convite fica em primeiro lugar os parabéns para o vereador bolinha que mobilizou né essa audiência e essa reunião no momento em que ele me perguntava algumas semanas atrás acho que mais de mês né bolinha se havia alguma regulamentação como é que funcionaria a questão da doação de excedentes no município né e eu respondi com essas palavras né que existia uma legislação federal né que existia uma regulamentação municipal mas que ainda carecia né de uma organização interna do município e das entidades né responsáveis por essa mediação por essa por essa distribuição enfim enfim né carecia de uma série de organizações pra que isso fosse viável e eu conversava com o colega Leonardo né é nos causa uma estranheza né um assunto de tamanha relevância né de tamanha urgência não existe nada mais urgente do que a fome né uma legislação né um dispositivo não estar ainda totalmente disponível né explorado no seu potencial de aí trazer um bem social pra toda a população né nos causa até estranheza mas essa estranheza ela não é uma crítica né negativa a gente vai entendendo que não é tão simples assim né e nós percebemos através do setor regulado né que são os restaurantes as lancherias enfim supermercados que nós enquanto vigilância sanitária regulamentamos né licenciamos nós percebemos uma profunda insegurança jurídica né uma profunda insegurança em como fazer isso né ao ponto de que muitas vezes eles preferem descartar esse né descartar esse alimento às vezes até incinerar ou às vezes né inutilizar né do que fazer doação né pelo receio né de alguma punição legal enfim então eu acho que já passa da hora né de nos juntarmos de nos unirmos e tocar isso pra frente e eu acho que o caminho é justamente esse né através de uma reunião onde sejam acionados os órgãos pertinentes ao assunto né pessoal de assistência social que estaria de acordo com o artigo terceiro da lei municipal né que é cadastrar esses estabelecimentos que pretendem fazer essa doação né fazer esse cadastro a vigilância do seu artigo quinto tem a responsabilidade de se fazer cumprir a operacionalidade né e a prática segura na manipulação desses alimentos né e aí eu conversava agora há pouco com um amigo ali que a gente pode implantar várias ideias né estimular o setor regulado que é os restaurantes estimular essas pessoas né trazer algum benefício pra essas pessoas que geram esse alimento e que vão fazer essa doação o primeiro benefício seria o esclarecimento né a prefeitura dá o total apoio a essas pessoas apoio tanto da parte assistencial na termos de por exemplo ter uma nutricionista responsável do município que auxilia essas pessoas a organizar uma logística da doação né não só pelo transporte da mediação mas para a doação né a vigilância pode ajudar nesse sentido a organização né e a fiscalização da qualidade desses alimentos isso já é intrínseco né a nossa atribuição enquanto vigilância sanitária né nós nos encarregaríamos de ter não só né os cadastrados os restaurantes e supermercados cadastrados como a gente tem o dever né de manter a qualidade do produto comercializado do serviço em toda a cidade mas daríamos uma atenção específica né para aquela pessoa para aquele estabelecimento que pretende doar né poderíamos colocar ali até uma espécie de premiação né do tipo empresa parceira né regulamentada pela vigilância empresa parceira do projeto né de doação de alimentos algo nesse sentido mas são muitas ideias né que eu acho que a gente pode ir desenvolvendo ao longo né da dessa desse assunto né mas eu acho que é essa ideia juntar desenvolvimento social juntar vigilância sanitária juntar o pessoal né da da mesa Brasil né isso perdão do erro do nome mas juntar todas essas pessoas né e a gente criar um protocolo né criar um protocolo e botar isso a funcionar né e a prefeitura como diz no manual esse organizado pelo estado a prefeitura tem esse dever de divulgar isso né levar para a população né como isso funciona levar para o empreendedor o esclarecimento necessário né e fazer isso funcionar né e aí enquanto coordenador da vigilância sanitária me colocam à disposição para dar essa assessoria né com relação à segurança sanitária desses alimentos ok estrebe uma questão a sobra dos alimentos que muitas vezes as pessoas ocupam para os animais como é que está a situação também é um assunto né que engatinha né também tem muitos alimentos que podem ser poderiam ser utilizados para alimentação animal mas que também necessita de uma regulamentação semelhante a essa que está mais atrasado ainda do que né essa questão dos alimentos para o consumo humano é uma possibilidade e é mas não se faz devido aos riscos né que tem a falta de amparo jurídico que as empresas tem para doar isso para os animais se carece de uma legislação que ampare né porque senão as pessoas ficam com medo de doar os alimentos né para os animais enfim e isso implicar em algum em alguma penalidade mas carece de legislação obrigado aí então ao nosso superintendente aí o Alexandre Strebs vamos agora ao uso da palavra então chamando aí o nosso deixa eu ver aqui o nosso amigo Leonardo Kurtz né que é adjunto aí da Secretaria de Desenvolvimento Social Muito boa noite a todos a mesa dessa comissão especial o vereador Tony o vereador Danclar o vereador Bolinha meu colega do município o Alexandre Strebs os demais presentes aqui a Silvânia também que é nossa conhecida já de de parcerias né e até acho que é importante destacar que nós da Secretaria de Desenvolvimento Social a gente trabalha com a coordenagem de Segurança Alimentar então a gente fica bem à vontade em relação a esse tema inclusive com números e fatos e tudo aquilo que a gente tem feito e tentado superar essa necessidade popular o que eu quero dizer é que a gente tem uma parceira com o Sesc Mesa Brasil em termos de cooperação já há bastante tempo seguramente junto com o Banco de Alimentos atendem mais de 100 organizações da Sociedade Civil sem Fins Lucrativos que destinam alimentos para quem precisa de forma segura de forma competente o restaurante popular com 12 mil refeições a 4 reais mais as nove cozinhas comunitárias dá uns 18 18 mil refeições de forma gratuita mais os projetos sociais mais o Sesc Mesa Brasil e o Banco de Alimentos a gente chega aí aproximadamente 50 mil refeições para essas pessoas vulneráveis e o que trata a lei agora também um segundo momento destacar algumas anotações de que a gente fez e também conversando com o Estrebe que a lei federal saiu a Anvisa não editou não fez nenhuma norma para que a gente pudesse ser mais seguro para poder aplicar e executar essa lei a lei municipal foi feita de forma competente excelente a obrigação do município divulgação da possibilidade de doação de excedentes a lei federal ela autoriza e não obriga então se o restaurante não quiser não vai fazer mas a gente precisa construir eu acho que é importante a gente tratar sobre primeira coisa sobre sobras primeiro ponto que a gente tem que atacar e essa lei municipal de autoria do vereador Tony aprovado pela Câmara de Vereadores sancionada pelo prefeito é o que a gente tem combater no primeiro momento agora a forma o protocolo de que jeito se eu tivesse que responder hoje eu responderia assim por meio do Banco de Alimentos e SESC Mesa Brasil se possível for porque com a expertise com a competência com todo o aparato que eles têm que já fazem isso não só com os excedentes mas faz com os alimentos para nós seria muito bom porque na coordenadoria e na política de segurança alimentar em que a gente trabalha no nível do município e regulamentado pela União a gente não tem essa competência de pegar um excedente e doar para as pessoas conceder para as pessoas porque também confronta um pouquinho com a política de assistência social do país as equipes de referência elas seguem normas resoluções que também são leis federais então acho que fazer de forma indireta seria o melhor caminho se eu pudesse opinar aqui humildemente porque também já foi tratado aqui pelo Alexandre em relação a segurança jurídica bom, mas a lei já tem a previsão a lei federal fala que não gera relação de consumo mas pode haver numa questão de algum problema que dê uma intoxicação alimentar a gente vai ter o direito da pessoa em relação ao consumidor e pôs suficientes em relação daquele empregador que de forma voluntária na boa intenção fez a doação então ter esse protocolo de segurança para o estabelecimento é fundamental porque uma vez ajuizado uma ação e uma vez a pessoa sendo indenizada aí a lei é interpretativa aí já vai criar um precedente e desse precedente pode ter mais ocasiões e menos adesão a essa lei que é maravilhosa então eu sugiro o vereador Tony vereador Bolinha vereador Dan Clark a Secretaria de Desenvolvimento Social qual faz parte na condição de secretário adjunto e já há mais de seis anos trabalhando com a política de assistência social e há dez anos com a administração pública a Secretaria é parceira para a gente pegar esse protocolo junto com a vigilância sanitária sem isso a gente não vai conseguir avançar né Alexandre e também com a expertise dos bancos e do Sesc Mesa Brasil de mais a mais eu só agradeço a oportunidade a gente fica à disposição e parabenizando mais uma vez a Câmara de Vereadores pela iniciativa e de fazer valer a efetivação da legislação obrigado muito obrigado aí ao ao nosso secretário adjunto tem mais alguém tem mais alguém escrito aqui não tem mais alguém que deseja fazer o uso da palavra mais dúvidas então vou passar agora para os vereadores então acho que fica melhor até usar a tribuna ali vamos começar pelo vereador Dan Clark se quiser fazer se quiser fazer daí ou quiser fazer da tribuna como a vossa excelência achar melhor obrigado vereador Tony eu não sei eu fiquei com uma dúvida agora de repente é uma dúvida só minha ou até uma dúvida empírica hein como é que é feito hoje em dia essa a distribuição desse excesso tem ou não tem não tem nenhuma distribuição está acontecendo não está eu gostaria se alguém me tirasse o que você faz então hoje em dia não tem nada disso é uma pergunta que eu fiquei com essa dúvida não sei porque eu realmente estaria desinformado nesse sentido alguém poderia me dar essa informação ou não por meio do poder público não está havendo nenhuma distribuição de excedente de estabelecimento agora a própria lei garante que o próprio estabelecimento distribua de forma direta o poder público não está fazendo isso distribuindo por meio de estabelecimento ainda justamente por falta de protocolo que é o que a gente está construindo aqui e é por isso então que muitos estabelecimentos estão em dúvida estão com medo e receosos né porque não se construiu esse protocolo para fazer de uma forma legal essa doação é isso então acredito que sim é seria isso aí obrigado vereador Tony obrigado vereador Danclar vereador Bolinha eu acho que foi o início o Pantapé inicial o Léo foi muito bem nas suas considerações o Estrebo também a gente vai conversar com os vereadores aqui até a gente vai colocar uma emenda um inciso sobre a questão dos animais também né Léo para que possamos então construir isso aí junto com a prefeitura com as pessoas que são que querem e com os supermercados restaurantes bares enfim então vou conversar com o pessoal aqui e a nossa reunião continua né Tony depois outras reuniões vai haver até para nós conversarmos melhor quem tiver mais algumas ideias para nós construir junto né vereador Danclar o senhor vai ser o relator aí pode passar para nós né vereador Tony então eu agradeço vamos construir então uma emenda aqui que foi a ideia do Estrebe que eu achei muito importante né e juntos vamos conversar com os outros secretários que não acho que não vieram hoje mas o Estrebe da visão sanitária que faz esse trabalho muito bem muito bem feito que nós podemos então fazer regulamentação direta nesse sentido seria isso vereador Tony passo os trabalhos para o vice-presidente Bolinha para mim usar a tribuna pedindo a palavra então estamos cedendo para o vereador Tony que irá se pronunciar referente a esta lei bom deixa eu dar boa noite aqui novamente para todos que nos assistem ao vivo aí na TV Câmara também quem estamos aqui presentes secretários enfim vereador Bolinha vereador Danclar eu venho usar esta tribuna aqui Alexandre e Léo mas para fazer um apelo né esta esta lei de sobras limpas que ela é uma lei federal depois regulamentada pelo Estado do Rio Grande do Sul e depois a gente também criou uma lei para regulamentar ela aqui no município de Santa Maria e já estamos em 2023 já há quase dois anos né ou dois anos que esta lei foi regulamentada aqui no município de Santa Maria e eu venho a esta tribuna para fazer para falar Léo que é da assistência social e também o Alexandre para que o prefeito aprovou sancionou sancionou essa lei o qual os 21 vereadores aprovaram aqui também para que dois anos já deu para se analisar né e começar a partir de agora então é a construir né eu vi que o Alexandre falou o Léo também falou que precisamos fazer uma construção a própria lei a própria lei diz tanto a municipal federal ou estadual no artigo 7 a administração pública municipal deverá promover a divulgação da possibilidade de doação de alimentos excedentes com o objetivo de ampliar o conhecimento social para se combater a fome e o desperdício lá no artigo 7 o artigo 8 para a aplicação da lei federal número 14 016 de 2020 e desta lei a administração pública municipal deverá incentivar a criação de bancos de alimento aliás bancos alimentares e apoiar projetos já existentes no município de Santa Maria que consistem em organizações sem fins lucrativos baseadas no voluntariado e que tem como objetivo a angariação de donativos de bens alimentares e a recuperação de excedentes alimentares da sociedade para distribuí-los entre os munícipes com vulnerabilidade social evitando qualquer desperdício ou mau uso então a lei já diz que depois dela aprovada o município de Santa Maria precisa divulgar divulgar o que é divulgar? rádios jornais televisão isso a lei já diz o município pode fazer e não tem problema nenhum e a lei também diz que o tanto o Alexandre como o Léo falaram que é uma possibilidade daqui pra frente diz que precisa buscar parcerias né é inclusive estamos aqui com com a menina aqui do banco de alimentos e eu também entendo que é difícil para os restaurantes daqui a pouco dizer olha esse feijão aqui eu posso doar precisa ter uma entidade né aonde essa entidade faça a distribuição né apesar do projeto também Marcelino falar na justificativa que quem doar algo e porventura esse algo fizer mal não será penalizado por isso tem a lei pra isso foi criada a lei né pra que os restaurantes bares enfim pra isso tem a lei porque muitos antes da lei tinham medo de doar né e daqui a pouco faz mal enfim aquela pessoa aí seria penalizada né mas pra isso é Léo e Alexandre pra isso pra isso dá certo pra que a gente vereador bolinha e eu te agradeço porque é você provocou esse 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 vereador aqui pra gente abrir essa comissão né é e é um projeto acho que foi o Alexandre que falou se não me falo a memória ou o Léo é um projeto muito importante né a gente tem hoje mais de 40 milhões de pessoas no Brasil que passam fome e Santa Maria não é diferente tem muita gente passando fome e é um projeto muito importante pena que faz dois anos e está parado completamente parado né então é bolinha eu te agradeço né a gente não está aqui nesta noite é fazendo crítica ao B ou C né mas também quero dizer principalmente aos dois representantes aqui do governo que leve para o governo e pode ter certeza disso que tanto o Tony tanto o Bolinha o Danclar e os outros vereadores serão parceiro né que leve essa demanda novamente para o governo né e principalmente quando falar com o prefeito vice-prefeito ou o próprio secretário né João Chaves que é o secretário de assistência social que a fome não pode esperar nós já estamos dois anos com esse projeto aqui que foi regulamentado aqui para essa casa e o projeto não pode esperar e eu quero dizer vereador Danclar que nós não temos Léo como fazer mais nada a não ser contribuir quem pode realmente fazer algo agora né para andar né é o executivo né então eu estou aqui não é não vou entender como uma crítica é um apelo é um apelo e eu tenho certeza que tanto o vereador Bolinha como o vereador Danclar e os outros vereadores é um apelo para que a gente começa a gente sabe que estamos agora entrando no final do ano mas que para o ano que vem a gente começa a gente sabe Alexandre que não vai ser ah mas nós temos que plantar um mês dois meses não mas pelo menos que a gente vê né aquele início ou não realmente estamos começando né buscar parcerias e o que depender do meu mandato e acredito que dos colegas também a gente está à disposição mas realmente que que não fique só nessa nossa nessa nossa reunião pública aqui e que realmente a gente é junto com o executivo que é o executivo que tem o poder e como eu eu quero salientar o projeto já diz que é exclusivamente do poder executivo colocar em prática a gente não tem esse poder a gente tem o poder de legislar né e para mim finalizar dizer que realmente a gente sabe que a vida dos quem tem restaurante quem tem bares quem tem padaria quem tem mercado tem é corrida pode ter certeza que tem muitos olha vou te dizer que 80% de quem tem não sabe que existe essa lei então nós precisamos fazer uma cartilha nós precisamos que o executivo nos ajude com mídia né para divulgar isso e precisamos que se busque parcerias aqui tem a Silvana né e outras entidades que busquem parceria para a gente realmente botar em projeto botar em prática esse projeto e com certeza não vai ser nós que vamos ganhar e todas aquelas pessoas que estão aí fora passando fome né crianças idosos enfim então é vereador bolinha e vereador danclar e secretários e quem está nessa casa hoje eu não entenda ninguém como crítica e sim como apelo e vamos pelo menos agora em 2024 botar em prática esse projeto aqui que todos os projetos que é feito são importantes mas esse projeto aqui que é um projeto que não veio do Tony não veio de ninguém daqui ele já veio lá do governo federal e a gente só quer colocar ele aqui então para que as pessoas é passam menos fome aqui na nossa cidade de Santa Maria obrigado pela atenção de todos Obrigado vereador bolinha eu pergunto se tem mais alguém que queira usar o microfone de a parte para deixar um último recado uma palavra ou até mesmo uma pergunta assessor Marcelino Severo boa noite a todos me dirijo aqui vereadores ao colega Léo sobre a realização a prefeitura realizou no mês de outubro com o Conceia em parceria com o Sesc a semana de alimentação inclusive na fala do secretário João Chaves ele trata sobre o desperdício de alimentos a fala dele se dirige assim o desperdício de alimentos é um grande problema pois temos tantas pessoas que passam fome e sabemos que não podemos pensar no emergencial mas devemos mudar a estrutura para garantirmos oportunidades as pessoas que não tem acesso a alimentos saudáveis e com segurança alimentar claro quem tem fome tem pressa por isso nosso trabalho precisa ser rápido e agir no macro aí eu pergunto Léo se tu tens alguma alguma informação sobre essa semana se realmente alguma coisa na questão do desperdício de alimentos avançou porque a gente sabe que a responsabilidade jurídica ela mesmo para quem tem quem faz a distribuição a venda e o comércio do alimento ela é muito é muito vulnerável então a inviabilidade jurídica pode vir a qualquer momento então claro que a gente a minha pergunta vai no sentido de que se nessa semana teve algum avanço na questão do desperdício de alimento seria isso claro o que foi tratado nessa semana foi em relação ao emergencial é o estrutural o emergencial é saciar fome imediata das pessoas que vivem em segurança alimentar então claro a gente não está executando ainda esses excedentes de desperdício município como um todo o que não quer dizer que a gente não está cuidando das pessoas que estão fazendo fome como eu disse são quase 50 mil pessoas que hoje recebem alimento sendo 12 mil a 4 reais então eu já conversei com o Estrebe aqui vereadores nós vamos fazer uma reunião com a Silvani com a comissão chamar a Gatur ver quais são os estabelecimentos que se interessam e vamos lá enquanto a publicidade vou falar com a Secretaria de Comunicação vou relatar isso aqui para ver a forma como eles vão fazer isso eu não sei se eu acabei te respondendo mas foi isso que eles trataram sobre o desperdício a gente não está trabalhando com desperdício vou deixar bem claro a gente está trabalhando com segurança alimentar nos moldes da política de segurança alimentar em todo o país mas queremos trabalhar com as sobras também se for possível Obrigado adjunto aí da Secretaria de Assistência Social Léo Cortes mais alguém deseja fazer o uso da palavra? só complementando a palavra do Léo o programa Mesa Brasil ele trabalha combatendo a fome e o desperdício e também tem mais a parte de sustentabilidade então só nesse mês de novembro a gente distribuiu repassou no caso em média 20 toneladas de alimentos para a cidade de Santa Maria através das instituições que são cadastradas no programa no qual foram atendidos em média mais de 5 mil pessoas hoje o programa ele atende em média 47 instituições como é que funciona? a gente tem o caminhão do Mesa Brasil a gente tem os doadores que são nossos parceiros principalmente os mercados atacadistas de produtos que são perecíveis no caso a nossa maior arrecadação é de hortes e frutos então a gente eu faço contato com o mercado possível doador explico como é que funciona todo o processo do Mesa Brasil como é que é feita a colheita o nosso processo é a colheita urbana que se chama porque a gente pega no mercado coloca no caminhão e já distribuiu para a instituição cadastrada a gente não fica com o alimento armazenado até porque a gente não tem estrutura física para estar armazenando e nem câmara fria a gente só tem a câmara fria do caminhão então a gente fechou uma parceria este ano com os supermercados beltrano então todo aquele produto hortifruti que ele não está que não vai para venda porque tem algum que a aparência está feia mas nutricionalmente ele tem ele tem todos os componentes nutricionais então o mercado separa e o Mesa Brasil vai lá recolhe e distribui para as instituições então é assim que funciona a parte que o Mesa trabalha que a nossa parte é mais com produtos perecíveis e do banco de alimentos é o contrário produtos não perecíveis então um acaba complementando o outro na logística então algumas instituições que o Mesa atende são as mesmas que o banco então uma parte complementa com não perecíveis a outras com os perecíveis ainda falta parte das proteínas então só para complementar a gente recebe a apreensão que vem para nós de proteína pelo Ibama que daí vem de Porto Alegre que daí o pessoal vai lá e busca e a gente distribui até essa semana dia 19 acho que foi a gente distribuiu 2 toneladas e 300 de peixe que veio na pressão de Rio Grande legal obrigado Silvana Félix bom não tendo então mais ninguém que queira se manifestar agradeço a presença de todos nessa reunião pública vereador Danclar Rossato vereador Adelar Vargas do Santos o Bolinha e os demais que estiveram presente nesta noite de segunda-feira 4 de novembro uma excelente semana a todos excelente noite e que Deus abençoe todos nós e que Deus abençoe